O Ribeirão Pretano está de malas prontas para as Olimpíadas. Fernando Carvalho Ferreira vai representar o Brasil no Salto em Alturas. Para o jovem, a convocação é uma recompensa para tantos anos de treino. Integrar a equipe que representa o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio era a meta. Na Olimpíada passada, na Rio 2016, eu tentei fazer o índice também, eu briguei pela vaga e acabei ficando de fora. A preparação física já vem acontecendo, inclusive nas competições anteriores que deram ao atleta um histórico para encarar uma Olimpíada. Sua especialidade é salto em altura. Hoje o saltador é o primeiro colocado no ranking brasileiro da prova com a marca de 2,29 metros. Segurar o corpo para não se machucar, não ter nenhuma lesão grave. Os treinamentos vêm quase que numa rotina de duas horas por dia, mais ou menos. Fernando ainda é jovem, mas desde bem cedo começou a treinar com a equipe de atletismo de Ribeirão Preto na Cava do Bosque. Eu comecei a treinar em 2010, com o convite do meu padrinho, que é ex-atleta da prova também. Gostava das amizades que eu tinha lá no período que eu treinei. E isso me ajudou bastante a me segurar no treino de atletismo, porque é um treino bem difícil e bem duro. Agora é fazer as malas e aguentar o coração. A abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio é no dia 23 de julho, mas as equipes saem bem antes aqui do Brasil. Tem escala de voo até o Japão e todo um período de adaptação. É uma medalha só para 32 atletas, mas é algo que eu sonho bastante e pretendo fazer uma boa semifinal e correr por fora nessa briga do ouro olímpico. A torcida dos brasileiros e principalmente dos ribeirão pretanos é pelo sucesso. Muito obrigado a todos vocês aí, que mandaram energias positivas e bora saltar alto em Tóquio. Thaís Montuani para o Jornal da Clube.